Música Fala galera, beleza? Apelão aqui Então começando aqui mais um aviso importante Também a nova skin Música Música Então eu vou começar com o primeiro aviso Que vamos falar sobre os vídeos A forma que eu estou gravando os vídeos Por exemplo, o meu computador, resumindo Sim, eu sei que não está legal Porque está travando muito e tal Por causa do meu PC Muitos me aconselham outros tipos de gravador e tal Mas não é tanto por causa do gravador É por causa do computador mesmo Mas quem viu o último Ô merda Boa mano Aí Tá, então continuando Quem assistiu o último aviso importante Viu aí que Eu expliquei que eu vou comprar Um computador novo Daqui a alguns meses Eu estou tentando ser O quanto antes possível Mas até lá Eu comprei uma placa de vídeo Para esse computador Para Até eu ter o O computador mesmo O bom O fodástico Até eu ter ele Eu não vou ter Não vou estar postando os vídeos Com tanto lag Que nem está tendo Entendeu? Porque aí os vídeos não vão ficar tão ruim Igual eles estão Por causa dos FPS e tal Aí Até eu compro outro computador Sobre as séries Machinima Eu falo muito sobre séries Machinima Que vai ter bastante séries Machinima no canal e tal Mas Eu tipo Quais não tem O primeiro motivo é porque Aliás Porque o canal está começando Não dá para começar Tantas séries de uma vez E segundo que Eu Justamente por causa do computador Também É um dos motivos Porque tem séries que Eu Que tem séries Machinima Que eu vou precisar De ter um computador melhor Tem séries também Que eu vou precisar De ter De fazer Abrir um servidor Para Ter outros participantes Entendeu? Porque Não dá para gravar uma série Machinima Só comigo e com a minha irmã Entendeu? A maioria das séries Machinima Vai precisar de outras pessoas E eu preciso De alguém Se alguém souber Como fazer um servidor Nem que seja um servidor pirata Entendeu? Um servidor pirata com mods Né? Óbvio Por causa que A maioria das séries Que eu escrevi aqui Elas vão precisar sim De alguns mods Né? Porque O que que se pode fazer Com o Minecraft Vanilla É muito poucas As opções Né? De séries e tal Mas Eu já comecei aí O Steve Solitários Né? É uma série que eu vou fazer Sozinho E E eu vou Não vou precisar De mods e tal Entendeu? Aí eu já comecei ela E eu vou começar Outra também Nesse final de semana Agora Provavelmente Vai sair A intro No sábado E no domingo Já sai o primeiro episódio Então Fiquem atentos aí Né? Porque Se for sair a série No sábado É a intro Domingo Já é o primeiro episódio Então E eu não vou Não vou falar nada Sobre essa série ainda Eu só vou falar Que vai ser a nova série Machina Sobre o Vila Pelônia Que tá Tá vindo com pouca Frequência Né? Vocês estão Percebeu que Diminuiu um pouco A quantidade O caso é que O Vila Pelônia Nós tem um editor Né? Que edita O Vila Só pra editar A série Vila Pelônia E ele não E ele não tem Como editar Direto Entendeu? Aí Ele Vila Pelônia Vai vir tipo É Uma semana sim Uma semana não Entendeu? Mas tipo Vou tá Tantrazer O mais Breve possível Lógico Outra coisa Esses vídeos De aviso importante Não vai ocupar O horário De um vídeo normal Entendeu? Por exemplo Qualquer hora Que eu quiser Qualquer hora Que eu quiser E eu precisar De postar Um aviso importante Eu vou ir lá No canal E vou postar Não importa o horário Porque Eu já acho pouco Quatro vídeos por semana Se eu ainda usar Os avisos importantes Se eu ainda colocar No lugar dos horários Dos vídeos Aí eu acho Que vai ser Muito pouco Conteúdo por semana Entendeu? Que eu tô tentando Trazer mais de conteúdo Pra vocês E tal Tá vendo aí Novas séries Eu tô escrevendo aqui Já tem Quatro séries Que eu tô escrevendo Quatro séries machínimas Que eu tô escrevendo Né? Só que É que nem eu te falei Não tem como eu fazer Por enquanto Por causa do computador E por causa de servers Que eu tô precisando E tal Mas eu tô Eu tô procurando Parceiros Aí Alguém Ou então Alguém que saiba fazer Que você souber E tal É Fala aí nos comentários Da outra semana Da outra semana Pra você ter Machínima No canal também, eu tô tentando vou tá tentando trazer cada episódio, trazer uma pessoa diferente entendeu, ou a mesma pessoa só que, entendeu, revezando, sei lá talvez futuramente eu posso trazer até, tipo, dois parceiros por vídeo, entendeu eu vou achar, vai ser bem legal isso mas é isso a outra coisa, galera, eu tô precisando de de um banner novo e uma intro um intro de preferência de animação, quem sabe fazer intro de animação ou banner se você sabe fazer, manda aí, fala aí nos comentários aí, pra gente conversar e tal quer fazer parceria com o canal fala aí nos comentários também quem entrar pro grupo do whatsapp manda o grupo aí, ou uma rede social sua, pra eu te adicionar e você me passar por um chat privado então, galera essa vai ser a nova skin do apelão é então deixem seu like se inscrevam no canal pra acompanhar as séries comentem aí o que foi o que você sabe o que você quer o que foi dito ou alguma opinião sua para ajudar o canal ajudem na divulgação e é isso valeu falou e o que foi o que foi o que foi Tchau.